E aí jovens, estamos de volta com mais um vídeo aqui de Age of Empires 4, meus queridos. É, daquele jeito, dando continuidade aí na campanha principal, aqui a gente tá fazendo a campanha dos Os Normandos, na verdade. Várias missões aí, fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fechar com a décima missão aqui, que é Lincoln, 1217. É a campanha que tá muito bacana, o modo história do jogo, praticamente o jogo tá aí como um documentário total, muito bom mesmo. Beleza? A gente vai tá fazendo aqui a segunda batalha de Lincoln, em 1217, né? Teremos aí a sucessão de um rei criança deixou a Inglaterra vulnerável a revoltas. A proteção dele recai sobre um cavaleiro idoso e uma xerife. Beleza, time? Vamos tá fazendo aí, devido... A missão principal, essa daqui é a última, pra falar a verdade, eu me perdi um pouquinho, mas essa daqui é a última. Mas antes de iniciar, quero tá pedindo aí, você, meu amigo, minha amiga, dando uma inscrita no canal. Não esquece de apertar o botãozinho vermelho do Inscreva-se, que tá aqui na parte de baixo. Não esquece de deixar aquele like aí no vídeo. E não esquece também de tá compartilhando o vídeo com todos os seus amigos, pois o like e a inscrição e o compartilhamento de vocês é muito importante pro nosso crescimento, time. Bora que bora nessa parada, então? E essa é aqui a missão. Oi? Fogo? Rochester, Inglaterra. Quando tropas leais ao Rei João enfraqueceram o castelo de Rochester, era o começo do fim para os rebeldes. Em dias, os rebeldes se renderam. Oi? Luiz da França, hein? Luiz da França, hein? Puta merda, Henrique. Agora, quem desejou proteger a coroa era o regente do jovem rei, o lendário cavaleiro de 70 anos, Guilherme Marshall. Guilherme Marshall? Tá ali é o William Marshall, na verdade, né? ...impossível. A Inglaterra estava desmoronando. Os rebeldes tomaram as verdades em sequência. Mas Guilherme Marshall esperou o momento certo e preparou-se para derrotar os rebeldes. Então, em maio de 1217, ele teve a chance pela qual o esperava. Guilherme descobriu que os rebeldes planejavam o castelo de Dover e o castelo de Lincoln ao mesmo tempo. Caraca. Lincoln, Inglaterra. Com os rebeldes divididos e enfraquecidos, Guilherme liderou seu exército realista para Lincoln. De um lado da cidade, o castelo ainda era controlado por realistas comandados por sua contestável Lady Nicola de la Rey. Mas as ruas da cidade estavam sob controle rebelde. Em 20 de maio de 1217, a tropa de reforço realista, liderada por Marshall, chegou para retomar a cidade dos rebeldes. O futuro da Inglaterra dependia do sucesso de sua missão. Carai. A segunda batalha de Lincoln... Bora que bora, bicho. Tá interessante essa parada aí, velho. Teremos aí, barões rebeldes e seus aliados franceses cercaram o castelo de Lincoln. Guilherme Marshall, o cavaleiro do rei, recebeu a tarefa de retomar a cidade à força. Beleza, Lincoln, 1217. Bora esperar carregar essa parada aí. Belezinha. Castelo de Lincoln, 1217. As leais ao rei controlavam o castelo em Lincoln, enquanto rebeldes controlavam a cidade. Caraca. Os defensores tinham que proteger o castelo, até que chegassem reforços sob o comando do cavaleiro do rei, Guilherme Marshall. Guilherme Marshall. Beleza. Bora desce. Caraca, tem uma outra cidade aqui atrás, é, mano? Mandar esse soldadinho aqui lá. Olha lá, meu guerreiro, puxa a mensagem do rei e mande a visão pra moçada. Olha lá, meu guerreiro, eu levei um ataque, meu irmão. Vamos ver como é que tá esse negócio aqui, velho. O ataque tá rolando. Que a moçada tá defendendo aqui, velho. Vou só aqui, rapidinho. Belezinha. E aí, meu patrão. Putz. Ele não tá pegando aqui, velho. Agora é o seguinte, eu vou mandar esse povo pra lá, então, mano. Agora é o que eu vou mandar? Pensa embora pra cá, meu povo. Vamos embora. Fazer as paradas daqui. E pelo que tudo indica que tá fechado aí, né? Putz, se pior que não tem como construir também nada. Tá de sacanagem, João. Mas tem que ficar aqui mesmo, não adianta mandar pra lá, não. Mas guarda aí dentro que é mais jogo. Boa, é o que eu vou mandar? Agora berrou, velho. Construir então um arqueiro, né, mano? Cadê? 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 Putz. Bora construir arqueiro aqui, hein? Pelabrinha. Olha lá. Calma. E aí, já acabou a pedra, só deu pra um. Deu ruim. Três minutos pra chegar os exércitos do rei. O que? O que precisa de F.A. no dom? Se ele vai construir um pouco pra eles. Puta, não é? Acabou também, velho. E aí, acabou a madeira. Agora errou. O que é isso? O que é isso? O campeão de confinamento! O que é isso? 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 Ele é o mesmo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora berrou. Nem do lado, nem do outro. É esperar o povo chegar aí. Segura de tudo quanto é jeito. Pra que ... Pronto. Faltou 1 minuto, tá quase lá. Ah, foda que destruiu nossa torre também, puta merda. Aplicou. E aqui, cara, que eu não tô entendendo que parada é essa daqui, velho. A gente não pode construir nada. Ferrou. Acho que na hora que o cara do... Que o rei chegar aí, ele vai... Liberar essa cidade aí na parte de trás. Basta de trás. Foda. 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 Pronto. Pelo jeito de lá vem, Guilherme Marshall chegou. O rei do rei Guilherme Marshall chegaram com suas forças. Embora a batalha continuasse difícil, agora havia esperança para o exército do rei. Afim de liberar a cidade em torno do castelo, Guilherme Marshall ordenou aos homens do rei que destruíssem as instalações militares pertencentes aos rebeldes. Afoguei rápido. Boa. Prontinho. As peças de Guilherme Marshall foram bem-vindas em Estou, uma cidade vizinha e leal ao rei. Bora pra cá. Basta. Basta. Vamos lá. Basta. Guilherme Marshall é o meu Deus. É o meu Deus. É o meu Deus. Seis, seis, seis. Atenção! 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 let Tô com o fogo, tô com o fogo, tô com o fogo, tô com o fogo, tô com o fogo. Bora, 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 bora o time. Vem aqui, eu tô mandando aqui. Uma de seis. Volta, 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 que o negócio tá dando ruim aqui. Agora vem pedra só tem meio pouquinho, não dá pra fechar de pedra agora não. Vem aqui. Um, opa, dois, três. Aqui Tem 10 Manda esses povos pra cá velho que eu acho que aqui tá desprotegido Eita porra Bora. Os homens do rei destruíram as fortificações rebeldes, diminuindo o poderio militar para o Nino. Bora, bora, bora. E aí, gente? Aqui tá quase lascado já. Os franceses estão atacando. Puts, véi. Agora deu ruim. Shhh. Boa, bora, bora, bora. Bora, bora, bora. O que é isso? Se os homens do rei esperavam acabar com o cerco francês, precisariam destruir os fortes inimigos nos arredores de Nino. Beleza! Derrote o exército francês! Eita, poeira que tá foda agora! Foda-se! Na verdade, nos luta, nos luta! A pega-se! Toda a empolga está tentando! . . . Hmm... Hmm... What a new one! Oh, yes! Now, Turkish! You need to warn Mr. Achtel-Kiritas! And read! You Achtel-Turkis! This is not for Asteria! Achtel-Kiritas! 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 Música O que será que você vai fazer? O que será que você vai fazer? O que será que você vai fazer? Abrechar, a gente vai morrer! Vámonos! 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 Por que você fez isso? O ouro, at microbiota! O que se precisar han Carlton Choice. Convergonha! Mulher de fundo deveria adquirir. Mais ouro aqui! São Cadu! Opa, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ah! Ah! Começa uma nova era! Conseguimos! Fizemos outro castelinho aí e tal! Harkin Island! Vamos lá! Vamos lá! Vem terminar de construir aqui, guerreiros! Tirem os Scouts juntos, Scouts! No meio da caixa! Tirem os Scouts! 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 Tirem osnomos! Eu fiz um lanche vir ai! Ainda vamosEP. Tem que acerte a resgatão! Eu adiro! Os caras construindo o negocio aqui do lado, velho, não acredito. É ousado, né? Acabou o ouro, não acredito. Beleza, então. Vou fazer aqui. Vou fazer aqui. Os Os caras construíram. Por quê? Os caras construíram. E agora? Não esqueça que esse banco não está construído. direito e melhor! Cré do lado. Beleza. 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 Viver o carro. A cidade virou a viesa. Viver a viesa. Viver a viesa! O burro tá quase descendo aí, João. O burro tá quase acabando, meu irmão. Aqui. Mercador, beleza. Scalpers? Deixa nos porcar, Scalpers! Acarte! Scalpers! Vocês se aforçam! Assim, nós estamos lendo! O burro tá com o apoio! E o burro tá com as nações! Oeste do Sul Essas francesas e o meio Escalpadores, mantém-los juntos e assim que nós lemos A Hesta está jogando E Hiera de Hesta Leia para a frente e em frente Escalpadores, mantém-los juntos e assim que nós lemos Escalpadores, mantém-los juntos Escalpadores, e o meio Escalpadores, mantém-los juntos Escalpadores, liga-los juntos Escalpadores, jávitam-los juntos Escalpadores, sejam-los juntos Escalpadores, continuem-los juntos Escalpadores ریus juntos Escalpadores, parascreen-los juntos Mãoimento Envenen-los juntos Entendido. Estes são o nosso truqueiro. Por favor, isto é construído e construído melhor. Olhe em frente para os maiores. Sim! Estão prontos para o Estes? Estes? Os estes estão em Christiane! Estes de stone em Permanente! Tendido. Estas até as regras. Estes estão em Christiane! Estes estão em потом. Estes estão em Christiane. Estes estão em Christiane. Cuidado! Cuidado! Ele é para o que é a era! E obede a nossa! Escapas, mantem-nos juntos até que nos venha! Isso daqui é só na bandeira e não coisa. Tá aqui, velho. A deita, Scautas. Read an opção. Togedhá, Scautas. At the middle part. Togedhá, Scautas. At the middle part. O que é que temos agora?! Está-se feito uma noção! Está-se feito essa! Porra, porra de volta, senão vai dar ruim! Eu vou também a guarda da terra! Se informar que você funciona! Está-se fechando uma máquina! Se guarda! Joga-se em cima, para as atingpas! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, senão vai dar ruim! Descruzou a cura para a vença! Sou um grande de todos os empateados para o vencimento! Es milio de abanjo! Rápido, agora, eu vou dar a volta! Vá! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Beleza, só o arqueiro aqui. Muita pessoa, deixe-a não nos moverem a escuta. Pegue-os juntos! Vem aqui, eu encontrei uma pedra, velho. Até aqui eu encontrei uma pedra. Harknar, prontos para ir? Estão prontos para o Hestas. Não resta para o Shrewyd, prontos para ir. Não resta para o próximo trabalhador do Thrall. Não resta para o Shrewyd, prontos para ir. Jeya, você está ready for Hestas? Alnest, Ilkay e Coon, o que ele vai fazer? O que você está fazendo, Jeya, fazendo aqui no ar? Vick, ele vai ter essa peça. Vick, ele vai ter essa peça. Vick, ele vai ter essa peça. Jeya, você está prontos para o Hestas? Vão me a dar isso e eu. Vem aqui, para o Enota e os. Vem aqui, para o Enota. Vem aqui, para o Enota. Vem aqui, para o Enota! Caralho! Beleza! De pedra aqui. Coloquei mais 1.500 de pedra também. O fogo! Parece que é isso! No meio rápido! O fogo! O fogo! Os testes estão chegando! Não tem nada para colocar isso! Bora lá! Caralho! 601 Trabuco! Bora fazer o seguinte... Aqui estão protegendo... Aqui estão protegendo... E dá para pegar uma galerinha aqui ainda com esse ouro. Dá para fazer uns soldados bons aqui. Aí! Beleza! Na cavalaria vai ser os mais fuleiros mesmo! Bateu! Não! Incação! Mi escute e escute e guarda! Ia bea exaltes! Letstras movem, escutas! Cão concentrada! Cão concentradora! Minha vontade é escutar! É ajuda! E vamos começar o ataque, né, mano? Regiamos o limite da população E obedece a superfície E chile Levantando de volta e depois Diesta está jogando Diesta está jogando Diesta Diesta está jogando E aí Cadê o negócio? Diesta está jogando E aí Bora lá Contro um E o control três E aí E aí E aí E aí E aí E o control dois Bora começar por aqui, velho We have a history E aí ē Capricornos! 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 Ah, ele ficou meio lascado ele, né velho! Vem ver aqui... Capricornos, na sombra. E os Toohido Tí Hebdha. M VPNira não pode rezar esse ex. Ignictus, prontos para os commodities. Pushe arwemen. Arwemen? Yes. Abide arwemen. O urahesles. O urahesles. O urahesles. O urahesles. O urahesles. Arwemen. Asi. Ignictus, prontos para osqueros. O urahesles. O urahesles. O urahesles. Ons-at-arms, deten-defeat! Come on, Devei! Dejeu! Elisa! Ons-in-te deten! Casta-speg forward! Este on-stand! Ons-ins voing out! Glória a C.A. Terminou o trecho! Devei-nos! Contestem-nos! Os escutados juntos! Os escutados juntos! Os escutados juntos! Leve-nos! Os homens do rei descobriram um dos acampamentos de cerco francês próximo a Limpo. Os escutados juntos! Os escutados juntos! Caution! 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 Entendido, galã! Rechou-no-me, Enjin, do! A vida e também Fima, ambos estão me movendo A-A-F-V-E-N, Stahram A-A-F-V-E-N, A-A-F-V-E-N, O que, sempre há um ponto de feita O que está acontecendo em procurar A-F-V-E-N, Se não me movendo, Estamos me movendo A-F-V-E-N, 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 A-F-V-E-N... Pôta merda, véi Que destaca! Pôta merda, véi Não, 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 não! O que é a sensação? O que é a sensação? Télelis e abéa, Sércules. Sculphe, keep us together, so we are in... Mite! Eu vou topar, e eu beware, Rekas! Télelis e abéa, Sércules! Rekas, Rekas, Rekas! Moro! Télelis, Sculphe, Rekas, 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 Rekas! Sculphe, Rekas, Rekas! Pô, achem mais aqui, ó! O Exército do Mundo começou a fortaleza francesa, enfraquecendo o cerco inimigo. Apeas, Rekas, Rekas! Rekas, Rekas! E agora? Para fazer os Cavaleiros de Elite agora. Agora são mais alguns Arqueiros. Vamos para cima. Vamos para cima. Que tal? Bundo para colocar uma opção. Pegue-o! Pronto, pegamos essa garotada aí. Agora vamos para cá, ó. Ah, foi. Agora, com calma que a gente vai chegar aqui daquele jeito. Eita, o garoto ainda tá voltando ainda. Morando mais do que um dia de fome dele. Agora, time, catando aí madeira aí, velho. Ah, fiz um campo de mineração por isso, pô. Harkin, Yawara! Vamos esperar um pouquinho. Aí. Faltou do Estrabuco, mas o Estrabuco tá de boa. Vamos pegar só esses soldados aí. Vamos agrupar essa moçada aqui. Aqui. Chegou, garotão. Vamos pra cá, meu parceiro, que é pra você assegurar. E agora vai começar o sarrafo em cima desses malucos. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O exército do rei já tinha quase reconquistado o controle da cidade. O exército do rei dizimou a última edificação militar rebelde, mas o cerco francês continuava. O exército do rei dizimou a última edificação. 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 Isso é o que eu construí. Estou construído e construído bem. Agora eu sou o Rester para o Truett. Pronto para ir. Eu sou uma rapaz. Primeiro. Comandem-nos. Que cabeça! Aumenta a vida de todas as cavalarias! Aumenta a vida de todas as frontenças! Aumenta a vida de todas as�as! Construção 50% e sua armadura em mais dois. Reduz o tempo de construção e transporte em 50%. Armadura encharcada. Adiciona mais dez armaduras contra fogo a todos os transportes. Próximo! Agora já está todo mundo bonitinho. Fora. Ataque e pedra mesmo. O que é isso? Come on, friends! Forth aware! Irreddy weapons! Glória e a sigua, men! Ardway, men! Lentem an heir to Hestes! We have an Hestes coming on earth! Ardway! Fortwell! They're hiding at the back! Be with me! I'm afraid of them! It's done with stone, man! I collect stone very quickly, right? Yeah, yeah. Damn! Ai... Vamos explorando a moçada ai... Eita, que é agora... Trazemos os batedores pra cá... E eles que vão puxar a visão dali... Harkin' on! Estes are comin'! Tenente, scouters! Quidete a call! Traque-a-se, estes! Pus-a-se! A-estes! Descente! Corregindo a porta, movendo a chave! Vamos, meus parceiros! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos embora, se é que ele já quer parar aí, então vamos embora. Vamos embora, então. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Bem, deu uma soldada, mas valeu a pena, deu bom. Aê, derrote o exército francês. Derrotamos eles. Vencemos? Guilherme Marshall e Nicola de la Rey haviam salvado a cidade. E com ela, o reino. O reino. Vitória. E aí, vai ter nenhuma cena não, mas será? Completamos aí. Lincoln, 1217. Guilherme Marshall reconquistou o Lincoln Paracuru. Agora, a revolta tinha sido neutralizada e o domínio do rei Criança Henrique III estava seguro. Dá uma olhada aqui. Bora ver. Bom time, eu refiz a missão aí. Né, o finalzinho dela, pelo menos ficou só lá pelo finalzinho. Que era pra mim ver se tem mais alguma coisa aqui apertando no continuar. Pra ver se vai ter a continuação. Então, pra finalizar, pra fechar aqui a campanha dos normandos. Você vai passar já pra outra campanha automática. Então, bora ver essa parada aí, né? Aí, ó. Na retomada de Lincoln, foi uma vitória esmagadora para os realistas. Pareceu, ó. Valeu a pena. Os barões rebeldes foram derrotados. E seus aliados franceses foram expulsos da Inglaterra. Guilherme Marshall queria criar um reino estável para o jovem rei Henrique III. Para manter o apoio dos rebeldes, um selo real de aprovação foi dado em 1217 para reemitir a Magna Carta. O poder da monarquia. Muitos barões ocupavam terras na Inglaterra e na Normandia. Mas tinham de tomar uma decisão. De que lado do canal construiriam seu lar? É. Muitos escolheram a Inglaterra. Boa. O reino além do canal acabou, estabelecendo uma clara identidade inglesa. Mas o impacto dos normandos na evolução da Inglaterra Ainda é percebido atualmente. Quase mil anos depois, os castelos e catedrais normandos subsistentes ainda dominam a paisagem. Muito top, velho. Em meio a cidade moderna, a Torre de Londres, Fortaleza de Guilherme, o Conquistador, é uma lembrança poderosa de seu legado. Mas é a influência invisível dos normandos que perdura. A invasão normanda mudou o idioma inglês e estabeleceu as fundações do parlamento e do governo moderno. E tudo porque um único homem, Guilherme, o Conquistador, reivindicou a coroa inglesa a qual acreditava ser dele por direito. Os normandos conquistaram o país e mudaram o curso da Inglaterra para sempre. Muito top. Aí, a Conquista Normanda. Finalizamos a Conquista Normanda. Esse modo campanha foi top demais. Finalizamos, então. Temos mais outra aqui. Guerra dos 100 anos. Temos Império Mongol e Ascensão de Moscou. Beleza? Então, time, vou ficando com esse vídeo por aqui, que é a última missão aí da nossa campanha normanda, né? Ao tudo aí deu praticamente umas 10 horas de gameplay só dessa primeira campanha. Bora ver o desenrolar das outras. E eu vou ficando por aqui. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou a gente. Muito obrigado pelos prestígios de vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa série de Age of Empires IV aí na nossa campanha normanda. A gente volta com a próxima campanha, que vai ser a Guerra dos 100 anos. Ficando por aqui, muito obrigado a todos novamente. E peço a você que se gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like. Não esqueça de estar se inscrevendo no canal e não esqueça de estar compartilhando o vídeo com todos os seus amigos. Beleza, time? Ficando por aqui. Tamo junto que é nóis.